Marcelo Roque Gabriel Roque Buscando a infiltração Vamos ver os nossos dois primeiros pontos Bom chute, boa finalidade A melhor opção Abre para o Brian Jones Ícaro A tentativa de três Na verdade foi O Camisa 13 Pedrão que tentou Brian Jones mais atrás Miller na esquerda Vamos ver essa Sensacional Pedrão mais três Levanta os braços e pede calma a equipe Rubro negro Tá ali lutando pelo pivô Pedrão Nas dele Aí ó O Arremesso Já faz um 7-0 Bola com o Pedrão, arremesso curto no jump Ele tem esse arremesso Bola com o Miller Vamos ao início do jogo Bola com o Pedrão Pedrão no duelo direto contra o Dida Vai no gancho No Fedaway Do Pedrão Para dois pontos Do Pedrão Vitória com o Vitinho Na lá direita O Dida ali Contesta o arremesso Tenta ali Girar no poste baixo Contra o dificuldades Vem no Fedaway Para dois pontos Do Fedaway Vai perdendo as energias A cabeça começa A ficar ruim E Santos vai abrindo o placar Vem no banco número 4 Gabriel Mariano na equipe do Vitória Começou no Fedaway Para dois pontos Com o Pedrão Bola embaixo com o Calmon Bola com o Pedrão Vem o Pedrão Para três Pontos do Pedrão 80-140 vitória Bola embaixo Com o Pedrão Infiltrou Para dois pontos Na cravadaça Do Pedrão Bola Já enquadra Vitinho tentou Pedrão Na sua No pivote Embaixo Garrafão tentou Conseguiu Caio cravou É isso que está faltando Marcelo Vitória 29-30 Faz a jogada Miller Miller para trás Pedrão Para três Agora na lateral Com o Miller Miller para trás Com o Suárez Suárez dá um passo Infiltrado Para o Pedrão No garrafão É sua Meu filho 51-55 Ou melhor 51-57 Miller marcado Atrás No Gabriel Gabriel para Pedrão Espetacular Mais três pontos Para o Vitória Para você torcedor Rubro Negro Obrigado Por confiarem Acreditarem Na nossa TV Vitória Que beleza Que beleza De Taque Augusto Agora tem que finalizar Tentou E caiu Sub-20 Sub-17 No futebol Futebol feminino Basquete Tudo que envolve Vitória Rubro Negro Tenta Uma bela bola Esse jogo Essa defesa Melhorar um pouquinho Aí Isso Sensacional Topo Ouviu Nosso comentarista Ari Jorge E agora É a hora De aumentar A vantagem Rubro Negro É a vez Do Rubro Negro Agora No contra-ataque Será Que dá E deu Ataque Tem que definir Jones Vamos ver A tentativa Mais dois De virar Pedrão Tentou Cair Boa bola Isso garoto Perfeito Parou por aí E o Vitória Tenta Brian Jones Sensacional Aleluia Três Lá na ponta De evolução Para o Pedro Soares Penetrou ali No garrafão Abriu o jogo Caiu a bola Caiu a bola Do Vitória Número 13 Pedrão Olha o Vitória Dois pontos Para o Vitória É Para trás A bola acaba Batendo ali na perna Mas tem a chance Da bola de três Que não cai Revolte ofensivo Do Pedrão Girou camisa 13 Ótimo Passe Bola de três Já para abrir 7x4 Jogo movimentado E bem legal Nesse começo 5 de vantagem Agora nesse início De segundo período Vem para o tiro de três Tenta a resposta E cai a bola Do Pedrão Mais três pontos Na conta CBB Os atletas William Wainerman Léo Branquinho Jefferson Socas E Jonathan de Mello Integram a seleção brasileira E possuem títulos Importantes A nível continental 8 pontos Para o Pedrão Rebotes também Vitinho Com 4 rebotes Cobra ali Da linha de fundo Bola com Calmon Deixa com Edu Mariano Para o Pedrão Vem para o remesso de dois E cai Não tirar vantagem De seis pontos Bola para o Pedrão Vem para a bandeja E cai Mais dois pontos Ponto A Edu Mariano Para o Pedrão Pedro Henrique Nem hesitou Eu sei que a galera Vai nos ajudar muito Nessa missão Posso te bola Com o Pedrão Pedro Henrique Bola de dois Do Pedro Henrique E tentar buscar o resultado Tem muito jogo Pela frente ainda Apesar do Cruzeiro Estar mostrando A sua superioridade Posso te bola Com o Pedrão Bom Arremesso no gancho Do Pedrão Dois pontos Do Mariano Com o Pedrão Já retoma a bola Novamente O time do Cruzeiro Não está nem aí Está com uma vantagem Muito grande E está indo para cima Porque a bola do Vitória Não cai Caiu agora Com o Pedrão Uma ativa Pedrão Belo passe No backdoor Belo passe